A gente tem um Lenovo Core i5 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i5-2520M, 2ª geração, 2.50, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. O HD de 640 com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, inglês, japonês e espanhol. Ele tem câmera embutida, está ali, ainda está com plástico, está original. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, opa, deixa eu regular o foco, está aqui, tem o Wi-Fi. E agora, regulando o foco, vamos testar a internet. Quer dizer, só vai ter propaganda, quer ver? Opa, entrou direto. Propaganda. Propaganda. Agora, eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho não tem nenhum detalhe, tá? Está muito bem conservado, a parte interna dele, não tem nenhum detalhe para estar mostrando. Então, está aqui, deixa eu ver, aí, isso agora com reflexo. Agora, vamos ver a parte de fora. Então, a parte de fora também está bem conservada, o único detalhe dele, quase não dá para perceber, essa marquinha aqui, vou tentar puxar no foco aqui. Então, é mais um risquinho, mas o aparelho em si, no visual não tem nenhum detalhe, olha lá, agora sim, com a luz. Agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de rede e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor, deixa eu regular o foco, abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal e aproveita, se inscreve aí no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.